Olá, 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 boa noite na par de Cristo, chegando mais uma vez até você, esse é o dia que fez o Senhor, regozijemos-nos e alegramos-nos nele, tem certeza que vai ser bênção, vamos falar aqui como manter um relacionamento conjugal saudável, não perfeito, saudável. Eu vou fazer um pedido aqui ao pessoal do Instagram, quando você entra aqui pedindo solicitação para visualizar, não para para vocês, mas para mim trava de eu ver os nomes, por favor não ponha isso, corta aí você que colocou aí, está pedindo para participar, eu não vou abrir para ninguém participar do vídeo, porque eu teria que abrir para todo mundo e inviabilizaria o vídeo, então peço para você retirar, porque isso você impede de estar correndo aqui para mim, você aí está vendo, mas eu não estou vendo, tá certo? O vídeo correr, então estou pedindo a você, tá? Para por favor, você retirar daí, porque já me bloqueou aqui, entendeu? Mas não adianta, já me bloqueou, tá? Aí o que você fez? Você acabou, deixa aqui, é aqui ó, deixa abaixar, pronto, vamos lá, abaixa esse troço aí, isso, vamos lá, tá certo? Vamos lá falar quem está assistindo aí? É, dá o primeiro boa noite a vocês. Pessoal, fala de onde vocês são, boa noite, na graça, na paz, no amor de Cristo, o assunto hoje vai ser quente, sobre relacionamento, né? E viver a dois é uma arte, você tem que pintar um quadro novo a cada dia, tem que ter paciência, bom humor, né? Tem que aprender a curtir os momentos, sejam eles bons ou ruins, porque todos os momentos trazem um aprendizado, mas eu quero começar dando uma boa noite na paz e no amor de Cristo aí para todos vocês, os casais que estão assistindo, os noivos, os solteiros que querem casar, que já vão fazer uma prevenção, que isso é muito bom, a prevenção é boa. A gente está vendo aí, com o que a gente está passando, a importância da prevenção na nossa saúde, no nosso corpo. Então, o que a gente vai falar aqui, eu tenho certeza que vai ser bênção para você também que é solteiro, você que é solteira, fala aí para suas amigas que querem casar, que estão para casar, para assistir, porque a prevenção é vital e a gente aprende uns com os outros. Isso é muito importante. Mandar um abraço aí para o Romildo Chaveiro, para a Fátima Silva, para o Austro Araújo, Rafael Moisés, Seque, a rola que está dando aqui. Não, fica calmo, fica calmo. Aí, o Júnior, a Rosemary, está aqui o pessoal aqui, vai, vai você. A Maria do Socorro, sou membro lá do Santrande, do ABC, a Carla Gouveia, a Ana Leal, amo vocês e nós também, a Aparecida Magalhães, a Daphne Oliveira. Grande, a Eliseu, certo? Eliseu, Anderson. A Doutora Daphne, que Deus te abençoe. A Glice Guzmão, a Elza de Fátima, é solteira, é isso aí, por enquanto, mas vai orando, vai pedindo a Deus que vai chegar aí um homem abençoado para você. A Maria Rosália, a Ednalva Mendes, o André Ferreira de Santo André, o William Ricardo, a Dalva Torres, o Fernando Silva. Está aqui a Marlita, a Glenda, vamos embora, vamos aí que vamos começar aqui. Levantando assim que aí vai, vai andando, vai lá, a Cleide Alencar, fala aí. Aí a Cleide Alencar, a Cleide Gilberto, lá de Brasília, nossos amigos da adolescência. Olha, como é importante você, os casais serem amigos, sabiam? Isso mesmo. É, temos amigos nossos da adolescência, isso é muito legal, a gente se encontra e vê. Muito legal, muito legal. Nossa, o tempo está passando, né, mas a gente continua bonito do mesmo jeito. Ah, não é Cleide Gilberto? É, isso aí, aí o Silas, meu filho, está aí também. Ih, Silas e Raquel estão aprendendo, né? Ah, Sandro. Bruno Rafael, Fátima Soares, a Sandra Lúcia de Curitiba, a Deusa Molina, a Zezé Souza, um abração aí. A Débora Kátia. Vamos nessa. A Demar Alves, a Cris Vieira, sou casada, amém, que Deus te abençoe. A Esther Lima Miranda, diz que nos ama, nós também amamos irmãos, somos uma família, isso é muito bom, não é? Irmãos, Emerson Nery, evangelista, Lilian, ai, a minha cunhada Lilian José, meu irmão, lá de Recife, um beijão. Quantos momentos juntos nós passamos, né, nas nossas fases juntos de casamento, de momentos bons, às vezes momentos que uma ajudava o outro. Aí a Shirley, a Vânia, o Manuel, estão eles aí, ó. Sim. Aí, ó. Aí, a Leninha, tá? Narcísio Kevin, parabéns. Aí Sueli Aguiar. E vambora. Trinta e sete anos de casado, que bênção, Sueli, a Franciele. Ah, legal, se você puder colocar seu nome e o tempo de casada, vai ser muito legal. A Sueli colocou que tem trinta e sete, nós temos quarenta anos de casado. O Aline colocou vinte anos, o Elias Meire, o Railton, né? Deus abençoe, Franci Galdino, Euzinha, amo vocês, Edinalva Mendes. Vambora. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu entrar aqui. Nessa história de um relacionamento saudável, não é? Mantendo um relacionamento saudável no casamento. Primeiro, que eu queria mostrar, né? Que é importante a gente ir no princípio, né? A história do casamento começa com o que Deus estabelece pra ele. Quando Deus diz, deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á sua mulher, serão ambos uma só carne. Não serão dois, mas uma só carne. Então, aqui tá um princípio que tá na criação e que Jesus, não é? Jesus vem e ratifica, confirma em Mateus capítulo 10. Então, ele tá dizendo alguma coisa. Deixará o homem seu pai e sua mãe. Não existe casamento saudável sem ruptura com a família tradicional. Eu digo sempre que família, o homem e a mulher é sua prole. Quando o cara casa, o resto vira parente. Não tô dizendo pra você menosprezar pai e mãe, mas tô dizendo um princípio do casamento. Não vai ter casamento estável se não houver uma ruptura. Homens que estão ligados a mamãe e a papai. Mulheres que estão ligadas a mamãe e papai. E tudo que faz no casamento tem que pedir consentimento a papai e a mamãe. Não vai ter casamento saudável. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é que é tão incrível essa palavra, que a mesma palavra usada, a patrindade, deixará o homem seu pai e sua mãe uniciar a sua mulher e serão ambos uma só carne. Não é unidade. Unidade são duas coisas que se juntam. Unicidade é duas coisas que se fundem para serem uma. O mesmo princípio que Jesus utilizou pra falar do relacionamento dele com Deus, da trindade, eu e o pai somos um. Unicidade. Jesus tá usando a mesma palavra pro casamento. Olha que coisa profunda e incrível. A mesma palavra que é usada pra trindade é usada para o casamento. Casamento não é unidade. Casamento é unicidade. Se funde para serem um. Aqui tá a base e o princípio para um relacionamento saudável no casamento. Então deixa eu aqui falar uma coisa muito importante. O que o Silas falou é uma das primeiras causas que interferem num relacionamento conjugal. Você aprender que quando você se casa tem que haver um desligamento emocional e físico. Por isso que quem casa, quer casa. E outra coisa importante pra que esse desligamento emocional e físico seja saudável é que vocês tenham a bênção do pai de vocês. Tem gente que foge de casa pra casar, vai ter problema no seu relacionamento. Tem gente que casa porque não quer mais obedecer aos pais. Então vocês têm que ter maturidade emocional, sabe? Física e espiritual pra sair do lar com a bênção dos seus pais. Porque uma das primeiras causas que interferem no relacionamento conjugal é a família de origem. Então às vezes a gente atende casais, né? A gente trabalha com casais e a gente vai ver por que vocês estão se desentendendo. Aí nós vamos lá na família de origem. Como vocês saíram? Ah, meu pai e minha mãe não abençoaram meu casamento, mas eu não tô nem aí. Não, vocês vão lá buscar esse resgate. É muito importante essa bênção dos pais no casamento, sabe? E vocês entenderem que vocês vão fazer uma ruptura, como Silas falou, vocês vão formar uma família. E quando vocês saem sem a bênção dos pais, há uma pendência. Há uma dependência emocional e espiritual. E isso é muito forte num relacionamento conjugal. Então tá aqui um aviso. Se tem algum casal, alguém que vai casar e está aí, né? Que com problema com os pais, é importante que vocês resolvam a menina, o problema com seu pai e com a sua mãe, o rapaz com seu pai e com a sua mãe, pra que vocês, sabe, estejam bem pra formar uma família saudável. Senão, esse problema de relacionamento familiar com os pais vai interferir no casamento de vocês. Porque muitas vezes a menina tá brigando com o marido, e não é com o marido, ela tá brigando com o pai, com aquele problema mal resolvido que ela tinha com o pai. E o rapaz, a mesma coisa. Então, esse alicerce é muito importante. Vocês têm que estar bem com os pais de vocês, saírem com a bênção deles, porque a família de origem vai interferir no casamento, se não foi uma saída de modo saudável. Deixa eu dizer, eu falei do princípio. O princípio é algo que transcende eras, se é antigo ou novo testamento. O princípio é a ruptura com aquela família anterior e a unicidade. Agora, o casamento tem fundamentos. Lembrando a você, como é que a gente pode manter um relacionamento saudável no casamento? Então, eu falei do princípio e agora dos fundamentos. Se você quer que alguma coisa tenha sucesso, vida profissional, ok? A tua escolha de profissão são os fundamentos. O negócio que você escolheu pra dar certo são os fundamentos. O casamento é a mesma coisa. O casamento tem o princípio divino e os fundamentos, pra que você possa ter um casamento saudável. Então, fundamentos, amor. Se você não casar por amor, filhinho, nós vamos ficar aqui dando murro em ponta de faca e não vai resolver porcaria nenhuma, tá? Esses são fundamentos do casamento. O amor. Não tem nenhuma outra coisa que um casamento possa perdurar a não ser a base do amor. Tô falando dos fundamentos. Fidelidade, tá? O propósito. O que é que vocês querem da vida? O que é que vocês querem construir, tá? Tem um propósito espiritual, conjugal, social. Quais são os seus... Espiritual. Quais são os seus propósitos? Eu tô falando dos fundamentos do casamento, tá? Fundamentos. Afetividade. Amor, carinho e amizade. Amor, carinho e amizade, tá? Relacionamento. Comunicação. Tá? É tanta coisa. Nós vamos enxugar porque eu não vou aqui e não tenho como falar de tudo. Tá? Então, é importante. A comunicação. Fundamentos do casamento. Prioridade. No casamento, 1 Coríntios capítulo 7. A prioridade do homem é a mulher. E a prioridade da mulher é o marido. Não os filhos. Claro que quando a criança é pequena, que tem uma dependência grande, ela passa por um tempo prioridade. Agora, homem e mulher que já tem filhos adultos, darem prioridade pra filhos e não pro cônjuge, você tá arrumando encrenca pra teu casamento não ser saudável. Isso aqui que eu tô falando são fundamentos, tá? A confiança. Fundamentos. Ok? Para um relacionamento saudável. É tão interessante, Silas, que lá em Provérbios, acho que é Provérbios 24, 3, que diz que com sabedoria se constrói a casa. E com o conhecimento ela se edifica. Então, a gente compara o casamento com a construção de uma casa. Quando a gente vai construir uma casa, você vai escolher o lugar, né? Vai chamar um arquiteto, né? Pra fazer a planta dessa casa. Aí você vai chamar as pessoas que vão construir essa casa. Eu lembro, né? Que quando eu morava do lado da igreja, que meu pai tava construindo um prédio ao lado da igreja, que quando eu olhei lá embaixo, que eu vi o buraco que eles fizeram, que era um prédio de quatro andares, eles fizeram um buraco enorme. Meu pai falava assim, essa sapata aí, essa lá tem que colocar cimento, tem que colocar os ferros bem ajustados, né? E eu vi, meu Deus, isso lá embaixo, por quê? Ia ser um prédio de quatro andares. Então, tá aqui uma dica. O casamento, e a Bíblia diz, o Salmo 127, 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então, o casamento, o relacionamento conjugal, é como a gente tá construindo algo. E é um lar. E olha que interessante. Lar quer dizer lealdade, amor e respeito. Que o Silas já falou aqui. Então, se você quer ter um casamento bem alicerçado, sabe? Pra chegar, ter muitos anos, pra não chegar ao divórcio. Vocês têm que ter um bom fundamento. Então, o Silas falou alguns fundamentos, mas o principal fundamento em alicerce é Deus. Priorize Jesus. Tenha ele como a pedra principal pra manter essa casa. E é importante que eu lembro, né? Que quando eu olhei aquilo, eu falei... Aí um rapaz falou comigo assim, um mestre de obra. Sabe por que é fundo assim? Porque vão ser quatro andares. Então, quanto maior o prédio, mais profundo tem que ser esse alicerce. E muito bem feito. E é isso que eu quero dizer pra você que vai casar, pra vocês que estão casados. Como é que tá o alicerce de vocês? Tudo que o Silas falou aqui. A comunicação, né? O amor, o respeito, a lealdade. Vocês vão ter que desenvolver isso no casamento. Pra que essa construção seja saudável. E pra que ela não caia. Deixa eu dizer mais duas coisas e dar aqui uma dica logo. Queridos, eu não vou tratar aqui sobre divórcio. Tá ok? Não vou entrar... Se você quer saber, eu tenho uma mensagem... Travamento saudável. Eu tenho uma mensagem que tá lá no meu canal do YouTube sobre divórcio. É uma mensagem bíblica profunda que Deus me deu. Quando eu tava pedindo a Deus uma revelação pra tratar desse assunto. Entra no meu canal do YouTube, Silas Malafaia Oficial. É uma mensagem de uma hora. Você que tá divorciado, quer se divorciar, eu aconselho você a assistir o que eu falo. Porque você não vai ter mais desculpa. Tá certo? Se você cometer um ato de divórcio que vai contra princípios da palavra. Que vai contra, tá? Porque tem uma permissão pro divórcio, mas eu não vou entrar nisso aqui. Eu estou falando pra que você possa ter um relacionamento saudável no seu casamento. Falei do princípio, pra quem chegou agora, porque toda hora tá entrando gente. Princípio que tá em Marcos capítulo 10. O princípio da ruptura. O princípio da unicidade. Tá? Que são princípios estabelecidos pra um casamento de sucesso. E estamos falando sobre os fundamentos do casamento. Os fundamentos do casamento. Mais dois. Tem vários que eu vou citar aqui. Já falamos do amor. Já falamos de comunicação. Já falamos de propósito, de fidelidade. E nós temos também um fundamento que é o perdão. Casamento que não tem perdão vai ter acusação. E não vai dar certo. Tem que haver perdão. É apagar. É esquecer. Perdoa, mas tá jogando na cara. Alguma falha, algum erro. Não é só de infidelidade. É qualquer erro que marcou, que machucou. E eu quero entrar naquilo que é a grande curiosidade. Ai, meu Deus do céu. O mistério. Eu quero entrar no fundamento do casamento. Que esse eu vou dar um tempinho mais. Porque o tempo aqui corre. E eu não gosto de fazer live de uma hora, de uma hora e meia. Eu quero falar sobre intimidade. Tchan, 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 tchan. Vou falar sobre intimidade, tá? Se pensa que eu vou esconder aqui, eu vou falar isso que você quer que eu fale. E eles estão curiosos pra ouvir essa parte. Mas é importante falar sobre o que é a unicidade. É porque há uma ligação íntima em todas as áreas. No mundo espiritual, no mundo emocional e no mundo físico. Se torna uma unicidade. Então, isso é que é importante. E quando há um desligamento, né? Isso aí prejudica o casal. Então, a gente tem que entender isso. Quando vocês se tornam um em todas as áreas. Na área espiritual, na área emocional e na área física. Então, é importante que o casal entenda isso. E como Silas falou, a gente sabe que uma das áreas... Algumas áreas que mais têm interferido nos relacionamentos. Pra que eles não sejam saudáveis. O problema é a comunicação, né? A família de origem. Finanças. E sexo. São as quatro áreas que mais afetam o casamento. A família de origem, como Silas falou. Então, é importante você ter a bênção dos seus pais. Considerar sua família de origem. Se desligar emocionalmente dessa família. Pra você aprender a trabalhar. A entrar nessa família e sair dessa família. A comunicação é vital no casamento. Como ele falou do perdão. Pra haver perdão, tem que se falar. Tem que conversar. Tem que haver pedido. Essa área do perdão é vital no relacionamento do casal. Porque desentendimentos vão haver. Porque são duas pessoas diferentes. Sabe? Personalidades diferentes. Estilos diferentes. Então, vão ter que aprender a conviver juntos. E como eu disse, viver a dois é uma arte. Vocês vão ter que aprender. E quando se tem amor. Como Silas falou. O amor é vital no casamento. O amor vai te levar a ter um compromisso. O problema é que muitas pessoas estão se casando sem compromisso. Se preocupam com uma grande festa. Se preocupam em dar uma festa de arromba. Mas não se preparam. Sabe? Pra viver a dois. Querem só apenas realizar um sonho. Sabe? Um sonho de cinderela. Um sonho de homem. Não. O casamento é algo muito sério. Então, é muito importante. Então, vamos lá. Vamos lá. É importante. Eu sempre... Você tem que entender a Bíblia sobre princípios, regras. Você quer entender a Bíblia? Você quer praticar o que a Bíblia está falando? Vá nos princípios e nas regras. Geralmente, os princípios, eles transcendem eras e tempo. Por exemplo, obediência na Bíblia é um princípio. Antes da lei, na lei e na graça. Acabou. É um princípio de Deus. A obediência... Você não tem como se relacionar com Deus fora da obediência. Princípio. Eu falei de princípios e de fundamentos. Um dos fundamentos é a intimidade. E tem um tratado na Bíblia sobre intimidade. A Bíblia é sensacional. Então, preste atenção, porque eu estou com a Bíblia. Não estou com blá, blá, blá. Os quatro primeiros versículos de 1 Coríntios 7 me diz algo sobre a intimidade. Eu quero começar a dizer para você que casamento não é só sexualidade. Mas a sexualidade é o ápice da intimidade. Significa que casamento que não tem sexualidade não tem o ápice da intimidade. Isso aqui, meu filho. Isso aqui é beabá, é como 2 de 2 são 4. Vou repetir. Casamento e o vídeo vai ficar aí. Casamento não é só sexualidade. Mas a sexualidade é o ápice da intimidade. Significa que casamento sem sexualidade não vai ter ápice de intimidade. Aí, nós temos os quatro conceitos que envolvem esse fundamento que é a intimidade em 1 Coríntios 7. O primeiro diz que o homem tem a sua própria mulher e a mulher o seu próprio marido por causa da prostituição. Então, a intimidade é monogâmica. Isso. A intimidade é com o seu marido ou com a sua esposa. Essa é a intimidade no casamento. Somente com a sua mulher ou somente com o seu marido. Aí, ele vai dizer uma segunda coisa importantíssima sobre essa questão da intimidade. Isso 1 Coríntios 7, os quatro primeiros versículos. Ele vai dizer assim. Olha, o marido satisfaça sexualmente a mulher e a mulher satisfaça sexualmente o homem. Significa que você entra no casamento para fazer o outro feliz. E o outro entra no casamento para te fazer feliz. Porque se você vai para o casamento para se fazer feliz, é egocentrismo. Você não vai ser feliz. Você não entra no casamento para você se fazer feliz. Você entra no casamento com o propósito de fazer o outro feliz. Então, o casamento não é para você se satisfazer só sexualmente. Você entra para satisfazer o outro sexualmente. Então, o casamento é o homem estar na intimidade para satisfazer sexualmente a mulher. E a mulher está no casamento para satisfazer sexualmente o homem. Eu estou falando de Bíblia. Não é de blá, blá, blá. Terceiro. Só um sustinho, Silas. Esse é o problema de muitos casais que têm carência emocional. Eles casam por uma carência emocional. E aí quer que o outro preencha toda essa carência. Não vai preencher. Porque o ser humano também é imperfeito com quem você está casando. Então, se você teve uma carência emocional, um trauma mais resolvido na sua história de vida com o pai, com a mãe, com alguém lá que aconteceu. E se você não deixar Jesus suprir essa carência, não vai ser o seu cônjuge. Porque ele também tem as necessidades dele. Então, é muito importante que ao se casar... É o que o Silas falou. Quando você tem essa carência emocionais preenchidas por Jesus Cristo, que somente ele pode preencher todas as nossas necessidades, você vai ser uma pessoa saudável. Não perfeita, mas saudável espiritualmente, emocionalmente. E você está preparada para enfrentar as adversidades que vão surgir no seu casamento, no seu relacionamento. Então, é muito importante quando o cristão entende esse segredo. Eu sei que só Jesus vai poder preencher as minhas carências emocionais. Meu marido vai complementar áreas da minha vida, o meu cônjuge, como eu vou complementar dele. Mas suprir todas as necessidades. Seu marido, sua esposa não vai poder fazer isso. Então, estamos falando, certo? De um dos fundamentos do casamento para um relacionamento saudável. Um deles, já citamos vários, que é a intimidade. 1 Coríntios, capítulo 7, está falando que essa intimidade é monogâmica. É o marido com a mulher, a mulher com o marido. 2, é para se satisfazerem sexualmente. Mutuamente. 3, o corpo da mulher pertence ao marido e o corpo do marido à mulher. Ih, será que é mesmo, senhor? O corpo do marido pertence à mulher e o corpo da mulher pertence ao marido. Isso aí significa que ninguém tem autoridade de meter o bedelho na sua intimidade. O que você faz ou deixa de fazer na sua intimidade sexual é problema do casal. Agora, é Deus, é fenomenal. Deus é mundo. Tem algo incrível nessa questão do corpo da mulher ser do marido e do corpo do marido ser da mulher. Como Deus conhece que o homem tem a força bruta, aí Deus deixa uma palavra de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Diz que quem tem a preferência na relação sexual é a mulher. Maridos, tenhais relações sexuais com suas mulheres com entendimento, dando à mulher a preferência para evitar a violência, o abuso da força do homem com a mulher. Mas ninguém, pastor, o que é que eu posso, o que é que eu não posso fazer no meu relacionamento sexual? Problema vosso. Nem Deus quis meter o bedelho, desculpa a expressão, nem Deus quis falar nada sobre a intimidade. Aí tem gente que pega Hebreus 13, 4. Venerado seja o matrimônio e o leito sem mácula. Ei, continua o texto. Mas os que dão à prostituição, Deus os julgará. Os que se dão ao adultério. Está falando leito sem mácula, é o leito da fidelidade. Não está falando de tipos de relacionamento. Isso é do casal. É intimidade do casal. É problema do casal. O que é que você faz na sua intimidade? Nem pastor, nem profeta, nem ninguém tem poder de se meter na intimidade do casal. Ah, faz isso, não faz isso, faz isso, não faz aquilo. Problema de vocês. Eu acho interessante que chega alguém para o pastor. Pastor, posso fazer isso ou não posso? Problema seu. Eu não durmo com a tua mulher? Você não dorme com a minha? Vai plantar batata? O casal tem que se conhecer e saber o que vai agradar e o que não vai agradar. Cada ser humano tem a sua individualidade. Mas uma coisa muito interessante que eu ia falar, Silas, isso é muito importante para os homens que estão assistindo a essa live. E para nós que somos pais, que temos filhos. Olha, o que os pais têm que ensinar em casa, dentro dos filhos? Falar sobre sexo, falar sobre morte, falar sobre finanças. São os pais que têm que ensinar os filhos. Eu sempre achei o sexo uma coisa muito natural, porque dentro da minha casa eu via meu pai. A gente falava sobre sexo. Almoçando na mesa, a gente conversava, a gente era orientado. E eu via meu pai beijando minha mãe, meu pai abraçando minha mãe, meu pai deitado com a minha mãe lá na esteira, sabe, abraçando, fazendo carinho da minha mãe. Você falou, por que Deus manda um homem amar a mulher? Por isso que, como é importante um homem ser saudável espiritualmente, emocionalmente. Um homem que ama a Deus, ele se ama. E se ele se ama, ele não vai maltratar o seu próprio corpo. É isso que Paulo está falando. Então, um homem que se ama, que se valoriza, que é guiado pelo Espírito Deus, que ele cuida do seu corpo, ele vai cuidar do corpo da sua esposa também. Ele não vai, sabe, fazer um sexo à força. Ele não vai maltratar o corpo dessa mulher. Ele vai ter habilidade, assim como ele ama a Deus e se ama e cuida do seu corpo, ele vai fazer carícias nessa mulher. Ele vai saber o momento certo, sabe, de dar prazer, de penetrar nessa mulher. Isso é muito, homens entendam isso em nome de Jesus. Para isso, o homem tem que estar bem emocionalmente. O problema é que tem muitos homens frustrados. Muitos homens que começaram mal a sua história sexual, com pornografia, com relacionamentos ilícitos. E aí é importante você pedir a Deus para libertar sua mente, libertar seu emocional. E quando você casa com uma mulher, você está começando um casamento puro. Sabe, um casamento, é tudo novo. E isso é muito importante que os homens entendam isso. Então, queridão, queridos, queridão não, queridos, eu estou falando dos fundamentos do casamento para você ter um casamento saudável. E estou aqui na área da intimidade, da sexualidade. Que é uma área ali que cura o casamento. Primeira Coríntios 7 tem quatro bases para esse fundamento, certo? O relacionamento íntimo é monogâmico. Estou repetindo aqui, está chegando gente agora. Número 2, o homem satisfaça a mulher sexualmente, a mulher é o homem e a mulher que tem preferência. Número 3, o corpo do homem pertence à mulher, a mulher é o homem. Número 4, você não pode ficar um tempo muito grande sem a intimidade por causa da vossa incontinência. Então, uma mulher e um homem podem dizer assim, olha, nós vamos ficar 30 dias sem relação, um pouco de jejum. Não, não, tem que ter combinação, tem que ser mútuo. A intimidade, olha, eu vou ficar um tempo sem ter intimidade com a minha mulher. Isso é um acordo mútuo. O homem não pode dizer, olha, não gostei do que você fez essa semana, uma semana que eu não quero te ver. A mulher, olha meu marido, eu combinei com as irmãs da igreja para 15 dias de jejum, de oração e consagração. Tem que haver com sentimento mútuo. Está em 1 Coríntios 7, no versículo 4. Agora, aconselho vocês, rapaz, a Bíblia é sensacional. Aconselho vocês, sabe, a ler Cantares de Salomão. É um livro erótico. Para você ver, Salomão com a esposa na intimidade. Ele botava, Salomão velho de guerra, botava a pá quebrar com a mulher. Tá? Ele expressa. E a Bíblia não ia botar a intimidade de um casal. Tá? Se a Bíblia considerasse que essa intimidade é pecado, o que eles estão praticando é intimidade errada. Escute o que eu vou dizer e vou declarar para vocês. Escute. Na intimidade do casamento, na sexualidade do casamento, há uma inocência erótica. Não há culpa. Culpa está no adultério. Culpa está na prostituição. Culpa está nos relacionamentos. Certo? Fora do casamento. No casamento não há culpa. Então, se alguém traz culpa para o casamento, Ai, eu não quero ver o corpo da mulher. Ai, é pecado eu fazer isso e aquilo. Eu tenho pena de você. Porque no relacionamento da intimidade do casamento não há culpa. Há uma inocência erótica. É isso que você tem que entender. E você não pode permitir ninguém botar o bedelho na tua intimidade. Ninguém colocar o dedo para dizer o que faz e o que não faz. Na intimidade do casal é consentimento de ambos. E não há pecado na intimidade do casamento. Ok? Não vem para cá querer botar regras na intimidade. Traz aqui a Bíblia para mim. Eu estou citando a Bíblia. Traz aqui a Bíblia para dizer que tem impedimento disso ou daquilo. É problema do casal. Eu quero deixar isso aqui bem claro. Silas, geralmente quem faz isso é pessoas que têm culpa ainda. Ainda se culpam porque talvez a sua vida pregressa foi de ter muitos relacionamentos, muitos envolvimentos e ainda não se sente perdoado por Deus. Quando você se sente perdoado por Deus e quando um casal se casa debaixo da bênção de Deus, o passado ficou para trás. Agora eles estão começando uma vida nova, um relacionamento novo, de pureza diante de Deus. Então não tem que trazer as culpas, aquilo que fizeram. Não tem que começar tudo novo. Gostaria de informar que o livro de Cantares é a manifestação real do relacionamento de Samuel com a sua mulher. Deixa de lorota e de blá blá blá. O livro de Cantares é o relacionamento íntimo. Metáfora uma vírgula. É o relacionamento real de um homem com uma mulher que a Bíblia não esconde. Olha, e é um livro... Você pode perguntar a um judeu, o orçodoxo, como eles entendem e admiram o livro de Cantares. É um livro muito apreciado pelos casais judeus. Vocês têm que entender isso, gente. Porque, infelizmente, é um tabu e há algo no mundo espiritual que Satanás colocou na mente que já veio lá atrás da Igreja Católica que o sexo era só para a procriação. Não, é mentira. O sexo é para a procriação também, mas é para que a gente tenha prazer também. Deus não seria masoquista de criar algo para você não ter prazer. Há três funções... Deus fez algo para você ter prazer, mas dentro do casamento. Aí que está o segredo. Existem três funções fundamentais, tá? Três funções fundamentais na sexualidade, nas diferentes espécies, inclusive na humana. Fecundação. Dualismo. Dois contrários. E complementariedade. Dois contrários que se complementam. Por isso que o homossexualismo jamais completa. Pegue a homossexualidade. Isso aqui é ciência. Os fundamentos que eu estou dando têm três funções prioritárias à sexualidade. Nas diferentes espécies e na humana. Vou repetir. Fecundação. Procriação. Dualismo. Dois diferentes. E complementariedade. Dois diferentes que se completam. Bem, nós estamos aqui rumando para o final, tá? Estamos aqui rumando para o final. Evidente que eu quero deixar bem claro que casamento tem discordância. Sim. Casamento tem discussão. Casamento, no bom sentido da palavra, não é briga de tapa, nem de raquetada, nem de jogar faca e culé. Mas eu brigo muitas vezes com a Elisete. Eu discuto com a Elisete. Divergimos de ideias, não de sentimento, não. Nós nos amamos. Jamais. Jamais. Nós somos seres humanos normais, iguais a vocês. Tenho falhas? Tenho. Eu também tenho. Tenho. De vez em quando falo que não devo? Falo. De vez em quando tomo uma atitude errada? Tomo. Mas tem uma coisa fenomenal. É que o amor suplanta e supera diferenças, falhas, erros, coisa que não gosta. Agora, aproveito para dizer uma coisa aqui para os homens e vou deixar Elisete dizer uma coisinha para as mulheres. Você que é homem, deixa de ser estúpido. A mulher não racionaliza como homem. A mulher leva para o emocional. Uma mulher chegar para um homem e dizer assim, você está gordo, hein, cara? Não diz nada. Um homem dizer isso para uma mulher atinge o emocional dela. Você está muito magra. Tua perna está muito fina. Você está precisando engordar. Você está precisando emagrecer. Desculpe, deixa de ser jumento, cabra. Deixa de ser ignorante, burro. Olha o que você vai falar para a mulher. A mulher entra por um ouvido, vai ao coração e pode sair pelo outro ouvido. Tá? Pode. Mas vai passar pelo emocional. O homem não. Entra no ouvido e sai por outro, se for bobagem. Então, você que é homem, cuidado com o que você fala para a sua mulher. Você pode destruir teu relacionamento. Você pode botar na sua mulher marcas profundas de complexo, de angústias. Eu já pedi perdão à minha esposa e ela está aqui e pode dizer, Lizete, me perdoa por isso que eu falei. Eu não devia te falar isso. E eu, está aqui. Eu tenho 40 anos de casado e ela está aqui do meu lado. Não estou dando cursinho para casal fora dela. Quantas e quantas e quantas e quantas incontáveis. Eu digo para ela, você está linda. Você é linda. E esse vestido ficou lindo em você. Gostei do teu penteado. Sabe? Você é especial. Fale alguma coisa boa para a sua mulher. Deixa de ser mula empacada. Eu estou brincando, mas eu estou querendo te chocar. E eu vou deixar a Lizete dar alguns conselhos para as mulheres em relação ao homem. Está certo? Você que é homem, somebody love, meu irmão. Ó, o sentido mais aguçado na mulher é a audição. Cuidado com o que você fala para a sua mulher. Bom, como ele falou, na mulher é audição, no homem é visão. Então, eu quero dizer para você, mulher, se cuide. Não é porque você casou, você teve filho que você tem que relaxar. Quando a mulher se ama, ela se cuida. Ela até cuida bem do outro. Outra coisa importante. Respeite o seu marido. O respeito é vital no relacionamento conjugal. Jamais desmoralize seu marido, seja diante de quem for. Não fale mal do seu marido para ninguém. Isso é muito feio quando uma mulher faz isso. Porque vai chegar aos ouvidos dele. Então, o homem se sente amado quando ele é respeitado. Quando ele vê uma mulher que tem prazer de estar bem arrumada, sabe? De cuidar de si. Porque ele sabe que a mulher é um troféu para ele. Isso é interessante. Porque eu vejo muitas mulheres, porque casaram com o tempo, né? Tiveram filhos e ficam relaxadas. Parece que ficam emocionalmente. Até porque, às vezes, não são amadas, né? E aí se esquecem de se cuidar. Então, se cuide, né? E aquilo, o sexo atinge todas as áreas. A área, os cinco sentidos do ser humano. Tato, audição, paladar, né? Então, você tem que trabalhar essas áreas. Motivar seu marido sexualmente. E não esperar só a iniciativa dele. Porque uma das reclamações de muitas mulheres... Ah, meu marido não tem iniciativa. Então, seja criativa. Tem iniciativa. Às vezes, ele está cansado, está estressado. E aí você está aí para trabalhar também essa área. Tem iniciativa. Não fica esperando só o seu marido. Mas olha como o sexo é importante no casamento. Olha os benefícios do sexo. Fortalece o nosso sistema imunológico. Vai evitar você ficar doente. Deixa a pele mais saudável. Exercita diferentes músculos do corpo. Você pode fazer várias áreas. Para cima, para baixo. Faz pirueta aí na área da sexualidade. Você vai estar exercitando o seu corpo. Dando elasticidade. Trabalhando os seus músculos. Olha, combate o estresse, a depressão e a ansiedade. Porque quando nós temos relação sexual, nós liberamos um hormônio que é endorfina. Sabe? E ela é relaxante. Ela é calmante. É um calmante natural que a gente tem no corpo. E Deus deixou para a gente desenvolver isso também. Fazendo exercício físico e praticando sexo. Tá? Melhora a oxigenação do nosso corpo. Alivia a tensão. Emagrece. Olha que coisa legal. Aumenta o nosso humor. E é bom para o controle, tá? Dos nossos relacionamentos. Então, que você possa exercitar aí essa área. Desfrute. Aproveite essa quarentena. Tem aí dentro da sua casa um momento para vocês estarem juntos. Isso é muito importante. Sexo não é pecado. Sabe? Tem sido um tabu. No casamento não é pecado. E Satanás tem atuado nessa área. Dentro do seu casamento. No casamento não é pecado. Pode chegar alguém aí e ver. Deixa eu só falar uma coisa para vocês também. Queridas, vou dar um conselho. Quando o seu marido fracassar a nível de emprego, a nível de negócio, não lance no rosto dele. Você desestabiliza um homem. Por isso que a Bíblia diz que a mulher sabe edificar a sua casa. Isso é. Ela bota a plataforma de sustentação. É a mulher e não o homem. É a mulher que edifica a autoridade do homem. E o homem ter autoridade não significa que é para mandar. E a mulher é igual um capacho obedecer. Você quer saber os princípios da autoridade? Eu vou dizer aqui para você. Proteção. Promoção. Provisão. Lei. Ordem. Olha. Liderança e coesão. Isso tudo no homem. Quem edifica é a mulher. Eu... Vamos terminar? Porque tem muita coisa aqui. E não dá para falar tudo. Mas antes de terminar, quero fazer uma surpresinha para você. Para alguém que fala que meu marido não é romântico. Pensa que meu marido, pelo jeito dele. Porque as pessoas costumam julgar o meu esposo pelo modo dele falar. Então eu quero mostrar uma coisa para vocês que eu guardo. Quando eu comecei a namorar o Silas, foi em 17 de novembro de 1972. Aí, olha aqui. 72. Aí eu ganhei esse cartão aqui quando eu fiz um ano de namoro com ele. Sabe? No Natal, no Ano Novo. Olha o que ele diz aqui. A quem eu quero bem. Quando eu ganhei esse cartão, olha, eu fiquei encantada. Estou ensinando isso para você que vai namorar, para você que é homem aí. Olha o que ele fala aqui nesse cartão. Aqui, está aqui. Dezembro de 1973. Ele diz assim, aqui nesse cartão. Eu sinto vontade de ter junto a mim você que amo tanto, que é a causa do encanto da minha paixão. Você que é a ansiedade e a grande saudade que vive bem dentro do meu coração. Boas festas, feliz ano. Olha a letrinha dele como era bonita, ó. São os votos do seu amorzinho. Hoje é um lixo. Olha a letrinha dele. Tá? Esse meu amorzinho aqui me deu quando eu tinha 15 anos. Hoje ele tem 60, é ruim, eu tenho 60. 40 anos de casada. Eu quero finalizar dizendo uma coisa. Na vida, tanto o tempo como o processo e a maturidade são importantes para uma trajetória bem sucedida. Amém. Tá? É. Aprenda a lidar com o tempo, com a trajetória. E eu tenho certeza, se vocês priorizarem Deus, se vocês botarem Deus como alicerce na casa de vocês, o amor, a comunicação, o perdão, a responsabilidade, a lealdade, a fidelidade, vocês vão ter um casamento abençoado. E a geração de vocês também vai ter um casamento abençoado. Amém. Tá? Olha aqui. Eu gostaria de falar aqui com todo o respeito, certo? É igual o Paulo fez a defesa do seu apostolado. Eu tenho autoridade e a minha esposa para falarmos disso por alguns motivos. Primeiro, pais que tivemos de um exemplo e de uma sabedoria sensacional. Pastor Santos, irmã Maria e meu pai, Gilberto Malafaia, Albertina Malafaia. Meu pai e minha mãe foram casados mais de 60 anos e minha mãe está viva. 68 anos. Eu tenho aqui a declaração da tua mãe que a gente tem no curso casamento. Dois, dois, sou pastor há 37 anos. Três, sou psicólogo formado junto da Elisete. Tenho experiência. Hoje em dia, muita gente quer falar para casais, quer orientar casais, mas não comeu nenhuma colher de arroz e feijão. Para falar para casais, para orientar casais, tem que ter autoridade de história. Povo, pare de ficar seguindo gente que não tem história. As redes sociais estão produzindo famosos anônimos. Fala bonitinho, fala bacana, não tem experiência de vida. Não tem experiência de história para orientar casais. Eu tenho, com todo respeito com a minha esposa, não sou perfeito. Eu e ela temos defeito, mas temos café no bule. Gente que nem tirou a fralda no casamento, quer mentorear casais. Acorda, irmão. Acorda, por favor. Bem, eu vou orar. Porque o que conta não é só a teoria. Você tem que ver a teoria e a vivência. E a prática. A teoria é importante, mas a prática também. Lógico, lógico. Não tem nem dúvida. Mas eu posso terminar aqui com as palavras da minha sogra, que está aqui no nosso livro? Estamos pertinho. Eu e Gilberto nos casamos em 24 de abril de 1948. Foi um dia feliz. Eu tinha 18 anos e ele 27. E estivemos casados por 68 anos. Tivemos cinco filhos biológicos, Samuel, Sérgio, Suzana, Silas e Siléia, e uma filha adotiva, Vilma. Durante esses anos tivemos muitas, muitas, muitas alegrias. E também muitas, muitas lutas, tribulações e dificuldades. Mas o Senhor sempre esteve presente cuidando de nós. Tivemos um casamento muito feliz. Mas o que faz um casamento feliz? Em primeiro lugar, sempre contar com a presença de Deus no lar. É isso que traz a bênção, o amor mútuo. E esse amor inclui respeito, atenção, compreensão, diálogo, comunhão, companheirismo e entendimento. Cada um deve ser consciente do lugar que ocupa na família, no lar. O amor deve ser sincero, constante, perdoador, compreensivo, forte como a morte. São duas pessoas diferentes que se unem para se tornarem uma. Bem, minha gente, olha o que eu vou oferecer para você. Não vai pagar nada. Você não vai pagar nada. Primeiro, eu vou sortear, segunda-feira, amanhã eu não vou fazer live. Nós vamos sortear a Bíblia de Estudo Avivamento Pentecostal em um livro, Emoções Mortais, do médico que fala conexão do Espírito, Alma e Corpo. Espetacular. Eu vou sortear um, um para o pessoal do Facebook e um para o pessoal do Instagram. Você tem que entrar e segunda-feira eu vou cantar a pedra aqui do sorteio. Aí no perfil, tanto do Instagram como no perfil do Facebook, tem como você participar do sorteio. E também, eu já vou orar, por favor, não sai daí não. Você pode, eu vou dar de graça para qualquer um, você pode baixar no e-book um livro muito legal meu. Ânimo, o agente ativador do ser. Também no meu perfil, inclusive, as mensagens que eu falei aqui com a Elisete sobre o desafio de vencer o desânimo em tempos de crise, onde eu falo de oração, fé e atitudes. Essa minha palavra vai ficar no Facebook e no Instagram. Aí na tela do Facebook e do Instagram. E essa mensagem não. Esse bate-papo aqui deu eu e a Elisete. Se você quiser baixar o e-book, também no perfil. SilasMalafaia.com barra três dias para vencer o desânimo. Aí você baixa o livro e não paga nada. Eu quero orar agora pelas famílias, pelo teu casamento, pelos teus filhos, para que você seja vitorioso. O diabo odeia a família e odeia o casamento, porque se não tiver um bom casamento, não tem uma boa família. E a família é a base da sociedade. E eu quero orar pelo teu casamento. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos bênção. Para todos os casais que estão nos assistindo. Se há alguma crise conjugal, se há alguma enfermidade, uma crise financeira, Deus, estende a tua mão de misericórdia, dê sabedoria e graça. Porque casamento tem tolerância, casamento tem perdão. E eu não entendo por que pessoas destroem casamento por coisas fúteis. Deus, que a tua mão seja estendida. Que todo o espírito do diabo, que queira destruir teu casamento, caia por terra em nome de Jesus. Deus guarde teu marido, Deus guarde tua esposa, Deus guarde teus filhos. E que você e a tua casa coloque Deus em primeiro lugar. Eu declaro vitórias e bênção para o teu casamento. Bênção sobre a tua família. No nome de Jesus, amém e amém. Eu quero declarar aqui, repita comigo. Em nome de Jesus, Em nome de Jesus, Nenhum mal me sucederá, Nenhum mal me sucederá, Nem praga alguma, Nem praga alguma, Chegará à minha casa. Chegará à minha casa. Deus guarde, Amém. A tua casa, Deus guarde o Brasil, Livra o Brasil desse espírito de morte. Em nome de Jesus. E que venha tempos de prosperidade e bênção Sobre você, A tua casa, A tua família e o Brasil. Nós vamos terminar Mandando um abraço aqui pra Ivete, Tá? Pro Rômulo, Pra Fátima, Pro Ayrton, Pra Solange, Fala aí, Lizete. A Glaucia, A Lídia, A Anja, Vários aqui, Eu tava vendo pessoas com 50 anos de casado, 28 anos, 25 anos, Falaram aqui, Que bênção, Eu tenho 25, Eu tenho 28, Eu tenho 50, Rejane Gomes da Silva, Sou de Natal, A Edna Nunes, A Tineia, Ayrton, Márcio, Tá? Diego, A Lídia Soares, A Lília Mota, Josiane, Hã? Vamos lá? Tem mais? Gilson, Vai? A Laura Trindade, A Marlene Cardoso, Elaine, Sirlene Rodrigues, Yara Coelho, Um abraço, Um abraço, Um abraço, Jorgenita, Tá? A Deia, Certo? Bárbara, Maria Vilela, Reverenda Aburinho, Tá? Leila, Olha, gente, Deus abençoe vocês, Obrigado por vocês estarem aqui, Segunda-feira vamos sortear, Tá bom? Entra aí, Tá? Entra aí no perfil, Pra você poder saber como pode participar do sorteio na segunda, E como você pode baixar o e-book, tá? Tá? Pra você aí, né? Ânimo, O Agente Ativador do Ser, Deus abençoe, Tá? Deus abençoe vocês, Deus abençoe a todos, Obrigado, Deus abençoe poderosamente a sua vida, E o Senhor encha de graça, Deus abençoe a tua casa e o teu casamento, Um abraço pra todos, Que vocês possam se amar e se curtir, Porque só tem essa vida aqui pra gente desfrutar da sexualidade, Tá ok? Amém. Um beijão pra vocês, Deus abençoe. Um abraço.